Ráááá! Rááá! Rááá! Ráááá! 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 Rááááá! Esse ritmo dançante eu vim te apresentar Vem lá do norte, vem lá do Pará Sou um alegre pra contagiar Quem é de Cristo tem de festejar Eu era triste, tão fechado em mim Eu tinha medo de me expressar Mas Jesus Cristo veio e me mostrou As lindas glórias que a vida tem Com ritmos e sonhos, danças e canções Todos os dias quero anunciar A liberdade que Jesus nos traz Com ritmos e sonhos, danças e canções Venha comigo, venha adorar Com um som que é linda de arrasar Pula, pula, vira, vira, vai mexendo as mãos Pula, 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 vai mexendo as mãos Pula, 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 pula Sai!